Que maravilha poder servir a esse Deus grande, a esse Deus protetor, a esse Deus que é refúgio, a Deus que é presente, que nos assiste em toda e qualquer situação. Para esse tempo de celebração, de gratidão, de tributo de louvor ao Senhor nosso Deus, nesse tempo em que nós comemoramos 41 anos da IPG2, nós tomamos decisões assim, bem assim no final do segundo tempo, mas ainda era oportuno. E então no conselho nós decidimos que nós teríamos o culto de gratidão, nós iríamos celebrar sim ao Senhor nosso Deus, que o momento não iria nos impedir de tributar culto de ação de graças ao Senhor nosso Deus e nós teríamos então tempo também para ouvirmos a palavra de Deus. Convidamos, naquela noite decidimos que íamos convidar um filho da igreja para pregar no domingo à noite. E daí durante a semana nós pensamos e eu falei com o conselho, olha eu convidei um amigo, um irmão, pastor da igreja presbiteriana, da quarta igreja presbiteriana de Itaguatinga, ou em Itaguatinga, só que eu tinha um problema, como eu ia convidá-lo? Porque quando surgiu essa situação toda, ele havia me convidado para usar, para pregar para a igreja usando a plataforma Zoom e eu inseguro e diante dessas coisas todas que eu já contei para vocês, eu disse não. Então como é que você diz não para o camarada e depois você vai convidar o camarada? E aí eu apelei para a misericórdia, já fui usando desse elemento da misericórdia porque a igreja que o reverendo Romildo é pastor, ela está retomando as suas atividades presenciais exatamente hoje. Então eu tinha esse dilema e eu sabia disso e tinha esse fator que eu tinha dito para ele que não podia atendê-lo, por essas razões que já mencionei, mas ele bondosamente resolveu atender o nosso convite, portanto eu quero convidá-lo para orar com ele, reverendo Romildo. Eu o conhecia no estado do Espírito Santo porque ele sempre esteve envolvido com o concílio, o sínodo, então sempre ele passava na primeira igreja, mas eu não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, de estreitar os laços e pela providência de Deus isso veio acontecer aqui, estando ele aqui no Distrito Federal, veio me visitar aqui no gabinete, nós tivemos uma conversa maravilhosa, oramos, isso no início do ano. E aí veio essa situação toda e nós fomos estreitando os laços, usando os meios virtuais aí do WhatsApp, nos falando pelo celular, essa coisa toda. É verendo uma alegria recebê-lo nessa manhã, essa é a família IPG2, povo que ama ouvir a palavra de Deus, que comparece aqui para servir e enaltecer o Senhor nosso Deus. Nós temos orado por esse momento, durante essa semana, esperamos que Deus seja servido em usá-lo nessa manhã. Deus bendito, nossa gratidão pela disposição do teu servo em atender-nos e servir ao Senhor, pregando a palavra do Senhor aqui no púlpito da IPG2. Nós te pedimos que o Senhor Deus o tome pelas mãos, que o Senhor Deus unja a sua mente, os seus lábios, os seus olhos, a sua vida. Que o óleo do teu Espírito seja com ele, ó Deus, e que ele possa nos falar da parte do Senhor nessa manhã, com sabedoria, com graça, com intrepidez, a fim de que o nosso coração e a nossa mente sejam alcançados e transformados e sejamos conformados à imagem de Jesus nosso Senhor. Quanto a nós, ovelhas do teu pastoreio, que nos quedamos nesta hora para ouvir a tua instrução, assista-nos também, livrando-nos, ó Pai, das distrações e levando o nosso pensamento cativo ao Senhorio de Jesus. Nós te pedimos isso em o nome do nosso amado Salvador. Amém. Deus o abençoe, homem de Deus. Diz irmãos, eu quero saudá-los com a palavra de Deus registrada no Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Quero parabenizar a igreja pelos seus 41 anos. Um dia desse eu também tinha 41. O tempo passa rápido e louvo a Deus pela vida do reverendo Fábio, que bondosamente nos convidou, que Deus abençoe a ele, a distinta esposa, os filhos, lá no Espírito Santo e o caçula aqui com eles, que Deus abençoe. Meu senhor também, reverendo Robson, irmão querido. Eu tive o privilégio de pastorear os pais do reverendo Robson por sete anos lá no Espírito Santo, o presbítero Zé Alves e a irmã Marina. Que Deus os abençoe também lá em Baçuí, que Deus abençoe o conselho, a Junta de Aconal, a equipe de louvor, abençoe toda a igreja. E que este novo ano seja extremamente abençoado para todos nós, mesmo em face das dificuldades que nós estamos vivendo. Eu vou pedir licença aos irmãos e eu vou tentar pregar com a máscara. Desde que veio essa situação, nós lá em casa temos tomado todos os cuidados possíveis. Minha esposa basicamente só sai uma vez no mês comigo para a gente ir ao supermercado para abastecer a dispensa. E no mês passado nós fomos surpreendidos que ela estava com o vírus. E ela brincou, foi você que trouxe esse trem para mim, que eu não saio de casa. E graças a Deus os sintomas foram tranquilos, ela passou bem. E nem eu, nem os meninos, pelo menos não evidenciamos nada até aqui. Talvez até o vírus tenha se alojado em nós, mas nós fomos assintomáticos. Queremos crer nisso. E ela falou assim, ó, você vai lá pregar, se você tirar a máscara, você vai chegar em casa, você vai conversar direito comigo. Então eu vou tentar pregar com a máscara, viu? Se eu não conseguir, eu tiro e depois vocês vão orando por mim aí. Abra sua bíblia, por favor, no Salmo 100, meu irmão, para a gente extrair algumas verdades. Salmo de número 100. Salmo de número 100 diz assim. Celebrai com júbila ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom. Vamos juntos, verso 5? Porque o Senhor é bom. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos a tua palavra novamente. Agora, quando vamos estudá-la, pedimos a tua bênção sobre nós. Abra o nosso entendimento. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês orarem por mim, que eu vou apanhar quando chegar em casa, mas eu vou tirar a máscara, viu? Que o Senhor, então, seja gracioso para conosco e nos abençoe na exposição da palavra. Eu quero caminhar com vocês, a luz do Salmo 100, nessa nova etapa da vida da igreja, dos 41 anos, nós possamos pensar como podemos servir a Deus com alegria neste novo ano da nossa igreja IPG2. Antes de nós trairmos algumas lições, se você observou aí na sua Bíblia, o título do Salmo é um Salmo de ações de graças. Onde o salmista vai render graças por aquilo que Deus fez por ele. Nós vamos ver algumas coisas que o salmista vai pontuar que Deus fez por ele, fez pelo povo e continua fazendo por nós. Deixa eu te fazer uma pergunta e você responda aí no seu coração, por gentileza. Se você tivesse condições, assim, de listar, quais seriam os maiores pecados que você colocaria, assim, no topo? Se nós tivéssemos condições de fazer essa lista e falarmos, esse pecado é pior do que o pecado X. Qual seria o pecado que você colocaria, assim, como o pior de todos? Pensei, na minha cabeça, o pior pecado é o pecado da ingratidão. Quando alguém nos faz o bem, nós temos a oportunidade de retribuir o bem que nos foi feito e nós fazemos o mal. E aí me vem à mente aquela ocasião que nós conhecemos muito bem, quando José estava lá na prisão, José filho de Jacó, acusado injustamente, vendido... Ô, irmão, desculpa, viu? Acabei saindo aqui do foco aí da câmara, peço desculpa. Quando José, então, foi vendido, acusado injustamente, e lá na prisão ele abençoou dois homens, o padeiro e o copeiro. Aí ele fez um pedido ao copeiro. Lembra-te de mim. Quando você sair daqui, o texto diz assim, o copeiro todavia esqueceu-se de José. E eu fico a pensar comigo, e quando eu chego lá no céu, reverendo Fábio, por favor, me lembre de perguntar a José, viu? Que certamente José deve ter pensado, rapaz, eu ajudei esse sujeito, abençoei esse sujeito, ele esqueceu de mim aqui. Mas nós sabemos que Deus tinha um plano, porque se José saísse dali, o máximo que ele seria era um ajudante de copeiro. Deus tinha um plano na vida de José. Meus irmãos, um dos piores pecados para mim é o da ingratidão. O quanto Deus tem nos abençoado. E nós, muitas vezes, não retribuímos a Deus a honra, a glória, o louvor e as ações de graças que ele merece. Possivelmente, se você e eu dermos uma olhadinha para trás, principalmente eu e reverendo Fábio, né? E reverendo Robos, que moramos muito tempo no interior. E aí, quando a gente dá uma olhadinha para trás, lá no interior, anos 70, algo por aí afora, onde ficava o banheiro da casa lá na roça? Lá perto do corno. Depois o tempo passou, o banheiro veio para perto da cozinha. Depois o tempo passou, o banheiro entrou para dentro de casa. Depois o tempo passou, e tem irmãos aí, né? Que o banheiro já está dentro do quarto, com uma banheira de todo tamanho. A gente dá uma olhadinha, rapaz, olha como que Deus tem nos abençoado. Quando nós olhamos, enquanto filhos, né? Olhamos para trás e vemos as dificuldades que os nossos pais passaram para nos criar, nos educar, nos dar uma formação. E hoje, quem sabe, eu e você, temos uma casa melhor do que a dos nossos pais. Temos o nosso sustento. Tudo isso foi Deus que fez por nós. Onde Deus tirou, reverendo Fábio, reverendo Robos e a mim, lá do interior do Espírito Santo, está nos dando a oportunidade de servi-lo aqui, no DF. Isso é benção de Deus, meus irmãos. É benção de Deus. O salmo de número 100, ele faz parte de um grupo de salmos que nós chamamos dos salmos reais. Ele é o último salmo, é como se fosse a coroa desse salmo. E ele vai nos ensinar lições preciosas. Se você olhar aí no texto, novamente, por gentileza, antes de eu extrair as lições após esse primeiro momento, eu gostaria que nós pudéssemos pensar de que maneira nós podemos dividir esses salmos. Se você observar no primeiro verso, o salmista, então, convida os adoradores a oferecerem a Deus uma saudação, celebrar e com júbilo ao Senhor. No verso seguinte, o salmista nos convida a servir a Deus, servir ao Senhor com alegria. No verso seguinte, o salmista nos convida a adentrarmos, a adorarmos a Deus. No verso seguinte, o salmista nos convida a reconhecermos quem Deus é. Então, essa seria a estrutura que eu colocaria aí para o salmo. E se você observar, nós temos vários imperativos nesse salmo. Dentre eles, o salmista, então, nos convida aí a celebrar ao Senhor. E nós temos que celebrar a esse Senhor com júbilo, aumentando o tom da voz, celebrando com ações de graças, com louvores por aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. Interessante que se você olhar no verso número 3, tem um outro verbo aí, saber. E esse verbo saber aí, ele transmite a ideia que nós devemos, só podemos servir e celebrar a esse Deus que nós conhecemos, que uma outra tradução, a NVI já traz assim, é reconhecer. Nós só podemos, então, reconhecer, conhecer, saber quem é esse Deus, através de uma experiência única e pessoal. Louvado seja Deus, porque o seu papai e a sua mamãe conheciam a Deus, serviam a Deus no passado, apresentaram a esse Deus para você, e hoje, então, você teve a sua experiência pessoal com esse Deus, e através dessa experiência que você serve a esse Deus. Você só pode servir a esse Deus, celebrar a esse Deus, se você conhecê-lo. Nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus. Lá na cruz do Calvário, pagou a sua dívida e a minha dívida. E quando o salmista, então, nos convida a celebrar ao Senhor, eu quero extrair algumas lições para a sua vida e para a minha vida nesta manhã, como IPG2. Como nós podemos servir ao Senhor? Se você observar no verso de número 1, o salmista diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Como nós podemos servir ao Senhor enquanto IPG2? Servindo ao Senhor, de que maneira? Levando o seu nome a ser conhecido a todas as nações. É isso que o verso nos apresenta. Celebrar ao Senhor com júbilo todas as terras. Como todas as terras poderão celebrar a esse Senhor? Se elas conhecerem. E como conhecerão, como diz Paulo na sua carta aos romanos, e como conhecerão, e como ouvirão, se não há quem pregue? É dada a nós, então, a possibilidade, o privilégio, de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Eu não sei quanto ao reverendo Fábio, reverendo Robson, eu nunca fui muito assim, dado a essas redes sociais. Então, eu não sabia mexer com esse trem, não. E aí veio essa situação complicada, e permita-me usar a expressão, eu tive que cair de paraquedas nessa situação, para que pudesse, então, aprender, estar diante de uma câmara, filmando, promovendo os cultos. E aí, meus irmãos, em meio a essa situação toda, a palavra de Deus está sendo divulgada, permita-me usar a expressão, por nós, enquanto igreja presbiteriana, como nunca fora, quem sabe, em outros momentos, porque os irmãos de algumas igrejas menores do que esta, foram para as redes sociais, transmitir os seus cultos. E eu recebi um, um testemunho de um rapaz lá da igreja, mencionando, a respeito da equipe de louvor, que o pai de um dos meninos que tocava e cantava, não conhecia Deus, e nunca tinha ido na igreja, e em meio a essa situação toda, ele mora em outra cidade, fora do DF, e foi dito, papai, eu vou tocar na igreja, dia tal. E o pai, lá onde ele mora, assistiu o culto, reverendo. E pela bondade de Deus, o culto falou, o coração dele, a pregação, as orações, o louvor, e o moço reconheceu a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Um moço que não tinha entrado na igreja, por vários anos. E esse meio, esse mecanismo, está sendo, então, levado a terras distantes, a pessoas distantes. Então, nós, enquanto IPG2, podemos servir a Deus com alegria, meus irmãos, e levarmos essa palavra a todas as nações, dando, assim, a nossa contribuição para que o nome de Jesus possa ser adorado, celebrado. O salmista ainda nos convida a servir a Deus, cuidando uns dos outros. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com o cântico. O salmista, então, está nos levando a imaginar e a pensar quando a igreja estava reunida para servir e celebrar esse Deus. Mesmo em meio às dificuldades de hoje, nós podemos servir uns aos outros. De que maneira nós podemos servir uns aos outros? Orando? Podemos servir uns aos outros? Usando aí os mecanismos que temos para ligar? Como é que você está, meu irmão? Lá na igreja, reverendo o Fábio, nós, convidamos o Conselho e a Jundia Conal para nos ajudar a pastorear o rebanho nessa situação complicada. E aí nós pegamos a lista dos membros da igreja e aí eu fui e falei mais ou menos assim, o presbítero, fulano, você tem aqui cinco famílias que eu gostaria que durante 15 dias você pastoreasse as famílias para mim, que você ligasse, conversasse, orasse com elas e se tiver alguma situação, alguma demanda que necessita do pastor, é só chamar que eu estou à disposição. Uma das maneiras que nós pensamos lá enquanto liderança para ajudar a pastorear o rebanho nesse momento. Ou seja, nós então podemos, enquanto liderança, enquanto membros da igreja, servirmos ao nosso Deus com os dons e talentos que nós temos e com as ferramentas que nós temos. podemos servir ao Senhor pastoreando uns aos outros. Ou seja, se nós formos esperar, aguardarmos aí que apenas a liderança nos pastoreie, pode ser que nós não venhamos a obter o êxito necessário, mas enquanto membros da igreja, nós podemos pastorear uns aos outros ligando, conversando, assistindo nas necessidades. Então, que neste novo ano que inicia na vida da IPG2, que vocês possam colocar na mente e no coração. Nós podemos servir ao Senhor anunciando as boas novas do Evangelho aqui e em outras nações. Mas nós também podemos servir ao Senhor cuidando, pastoreando uns aos outros. Segunda questão que eu gostaria de levar os irmãos a pensarem nesta manhã, quais são os motivos que nós temos para servir a esse Deus, para celebrar a esse Deus. Quais são os motivos que nós temos enquanto IPG2 que podem nos estimular, nos motivar a servirmos a esse Deus com os dons e talentos. Se você observar no verso 3, o primeiro motivo que nós temos para servir e celebrar a esse Deus com alegria, diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. O motivo que a IPG2 tem para celebrar e servir a esse Deus, porque o Deus da Bíblia criou vocês, Ele é o nosso Criador, Deus é o nosso Criador, foi Ele quem nos fez, nós não nascemos ao acaso, nós nascemos porque Deus nos fez, porque Ele é o nosso Criador, e além de ser o nosso Criador, Ele é aquele que caminha conosco, Ele é aquele que anda conosco, é aquele que chora conosco, é aquele que abençoa, é aquele que se faz presente na nossa vida. O Deus da Bíblia não é aquele que nos criou e se isolou lá na eternidade, mas Ele se relaciona conosco diariamente, então nós enquanto IPG2 temos motivos sim, para celebrar e servir a esse Deus com alegria, porque Ele é o nosso Criador, e louvado seja Deus, porque Ele nos fez. O segundo motivo pelo qual nós temos para celebrar a esse Deus é porque Ele é o nosso Redentor, diz a continuação do verso 3, e dEle somos, e dEle somos, Jesus pagou o preço na cruz para salvar a você e a mim, e louvado seja Deus por isso, Jesus é o nosso Redentor, o Deus da Bíblia é o nosso Redentor, e motivados por esse privilégio que temos de sermos filhos desse Criador, e porque Ele é o nosso Redentor, Ele nos redimiu, Ele pagou a nossa dívida, Senhor, tudo o que eu tenho, vem do Senhor, tudo o que eu sou, vem do Senhor, então me ajuda, Deus bendito, como forma de gratidão por aquilo que o Senhor fez, que comprou, pagou a minha dívida, a servir ao Senhor com alegria. O outro motivo que nós temos para servir a esse Senhor com alegria é porque Ele é o nosso protetor, o texto continua dizendo, somos o seu povo, somos o seu povo. Os irmãos lembram quando lá em Atos 9, o apóstolo Paulo, então, Saulo, está indo perseguir aos cristãos, e aí Jesus surge na cena, faz uma pergunta para Saulo, lembro vocês qual foi a pergunta? Qual foi? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue-se. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Perseguir o povo de Deus é perseguir a Cristo. Nós somos de Deus, pertencemos a Ele, e é Ele quem cuida, é Ele quem protege, é Ele que caminha conosco, ou como diz o salmista Davi, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, por que eu não vou temer? Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu bordão me consolam, me protegem, louvado seja Deus, porque é Ele que tem protegido esta igreja até aqui, 41 anos, não é isso, reverendo? 41 anos, a proteção de Deus foi dispensada sobre esta igreja, e louvado seja Deus por isso, e nós então, temos que ter esse coração grato a esse Deus, e nós vamos servi-lo, porque Ele tem dispensado a sua proteção sobre nós. é bem verdade que algumas vezes nós conseguimos perceber essa proteção de forma tangível, mas é bem verdade também que há ocasiões que nós não conseguimos perceber, mas o anjo do Senhor estava ali ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, nos guardando do mal. Eu já entrei em determinados locais e vi lá a Bíblia aberta no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do autismo. Meus irmãos, a Bíblia aberta sem ser lida, sem ser meditada, sem ser aplicada ao coração, não faz sentido nenhum. não faz sentido. Porque se você pegar a Bíblia e pontuar para uma pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus aqui da Bíblia, sem você ter vida, experiência com esse Jesus, não vai surtir o efeito. Inclusive, lá no livro de Atos, diz que teve os filhos de um sacerdote que foram expulsar um demônio, o demônio disse, conheço Paulo, conheço o Cristo que ele prega, mas vocês eu não conheço, e deu uma surra nos meninos e saíram correndo pela rua fora. O Deus da Bíblia é aquele que nos protege, e nós temos que servi-lo e crer que ele vai continuar nos protegendo, agora nós vamos tomar os cuidados devidos, não é isso reverendo Fábio? Em meio a esse caos aí, usar máscara, lavar as mãos, depois vocês olhem por mim, quando eu chegar em casa lá, viu? que Deus me proteja. A outra lição que eu aprendo, ainda no verso 3, o outro motivo que nós temos para servir a Deus com alegria, porque Deus é o nosso provedor, diz o final do verso 3, e rebanho do seu pastoreio. já que eu pertenço ao rebanho do supremo pastor, eu posso descansar o meu coração em saber que esse pastor que eu faço parte do seu rebanho, ele me pastoreia, e já que ele me pastoreia, ele vai me levar as fontes de águas para descedentar a minha sede, já que ele me pastoreia, ele vai me conduzir aos passos verdejantes para saciar a minha fome, e o Deus da Bíblia tem saciado a minha sede, a minha fome, como a sua sede e a sua fome também em Cristo Jesus, porque Jesus ele é o pão que desceu do céu, Jesus ele é a água da vida, e aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede, aquele que se alimenta desse pão não terá desejos mais de se alimentar do pão que o mundo nos oferece, que é um pão podre, então nós vamos servir a esse Deus com alegria, porque além dele ser o nosso criador, além de ser o nosso protetor, ele também é o nosso provedor, ele tem dispensado a nós o cuidado, a provisão, caminhando mais um pouquinho, o outro motivo que nós temos para servir a esse Deus com alegria, é porque esse Deus, ele é bom, diz aí o verso de número cinco, porque o Senhor é bom, meus irmãos, e Deus é bondoso mesmo, comigo e com você, como eu disse alguns instantes atrás, quando nós olhamos para trás, e trazemos a memória, quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos hoje, nós temos que perceber a bondade de Deus, sei que é complicado para você e para mim também, nós recitarmos Romanos 8, 28, quando as coisas não estão ocorrendo do jeito que nós esperávamos, me ajudem a recitar Romanos 8, 28, a parte A, alguém pode me ajudar aí? Vamos tentar novamente, só alguns irmãos que nos ajudaram aí, porque todas as coisas cooperam aqueles que amam a Deus, até a parte A, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive, essa situação complicada que nós estamos vivendo, tudo isso há de cooperar para a glória de Deus, é fácil para você e para mim, falarmos esse versículo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando tudo está ocorrendo, acontecendo do jeito que ao nosso olhar, está tranquilo, o complicado é, quando a enfermidade chega na casa e nós falarmos que Deus é bom, o complicado é, quando o emprego falta e nós falarmos Deus é bom, o complicado é, quando nós somos acusados injustamente e nós falarmos Deus é bom, Deus continua sendo bom, meu irmão, minha irmã, e ele está sentado no trono regendo a sua história, a minha história, e ele sabe o que é melhor para você e para mim, e Deus é tão bom, que há ocasiões que ele não atende algumas das nossas petições, sabia disso reverendo Robson e Fábio, Fábio e Robson, a dupla, e aí permita-me contar para os irmãos uma oração que eu fiz a Deus quando eu era pequenino lá na minha cidade, Barra de São Francisco, no interior do Espírito Santo, cidadezinha pequena, reverendo Robson trabalhou lá servindo a Deus na primeira igreja como pastor onde eu fui membro e tão pequeno um dia eu fiz a seguinte petição a Deus, Senhor, se algum dia eu for morrer eu quero morrer de acidente aéreo, se algum dia eu for morrer eu quero morrer de um acidente aéreo, eu quero estar no avião e o trem dar um problema lá, mas eu fiz esse pedido porque eu falei assim e não vou falar a minha idade para vocês mas quando eu era menorzinho andar de avião lá nos meados de início da década de 80 era muito caro e eu de uma família humilde logo pensei como nunca eu vou andar de avião eu vou pedir a Deus para eu morrer de acidente de avião como eu nunca vou andar nunca vou morrer cabeça de menina aí a primeira vez que eu fui andar de avião já jovem e a gente sempre tem o hábito de orar quando a gente sai de casa a gente vai fazer uma vez a gente ora na hora que eu sentei na cadeira do avião fui fazer a minha oração Deus abençoa-se a viagem para que seja tranquilo e tal veio a minha mente a oração que eu tinha feito quando eu era pequeno vinte e poucos anos depois e agora senhor esquece aquele trem é coisa de menino entendeu que ele é coisa de menino não esquece aquele trem aí Deus até aqui tem atendido o pedido olha como que Deus é bom se ele tivesse atendido o meu pedido se ele não pediu queria morrer aqui agora aí eu não estaria aqui hoje para participar com os irmãos dos quarenta e um anos do aniversário da igreja então Deus é bom e revela a sua bondade muitas vezes não atendendo os nossos pedidos que muitas vezes não são para a glória de Deus caminhando mais um pouquinho motivos pelos quais a IPG2 tem para servir a Deus com alegria nesse novo ano que se inicia para ela ainda no verso número 2 perdão verso número 5 porque Deus é misericordioso é a sua misericórdia dura para sempre Deus tem sido misericordioso para conosco enquanto igreja para conosco enquanto família e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não tem fim renovam-se manhã após manhã muito obrigado Senhor porque hoje eu estou com vida muitos tiveram suas vidas ceifadas no dia de ontem e todos nós estamos nesse mundo sujeitos a passar dificuldades problemas mas Deus tem sido misericordioso tem ajudado a você e a mim a termos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã quantos certamente gostariam de estar e não podem por diversos motivos quem sabe estão enfermos fisicamente e não podem estar aqui mas que Deus os abençoe lá onde eles estão como também tem nos abençoado aqui por último o último motivo que eu quero listar porque nós devemos servir a Deus com alegria se você continuar olhando aí no final do verso 5 porque Deus é fiel de geração em geração a sua fidelidade Deus tem sido fiel para conosco mesmo quando nós somos infiéis mesmo quando nós erramos mesmo quando nós pecamos Deus continua sendo fiel e dispensa o seu amor o seu cuidado a sua proteção mesmo quando nós saímos do rebanho mesmo quando nós nos afastamos dele ele continua sendo fiel e nos guarda nos protege no tempo dele ele nos traz de volta para o seu rebanho no tempo dele ele vai promover as mudanças no meu coração e no seu coração mas louvado seja Deus porque ele é fiel ele prometeu que andaria conosco Jesus diz eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ele prometeu que vai nos levar para o céu mas até chegarmos lá as dificuldades poderão surgir mas nós poderemos descansar o nosso coração no amor na misericórdia na fidelidade desse Deus e nós vamos servi-lo com alegria meus irmãos nós pontuamos aí sete motivos pelos quais nós temos para servir a Deus com alegria mas se você observar nós temos aí também sete imperativos neste salmo lá no verso primeiro celebrai verso 2 servi verso 2 ainda apresentai verso 3 sabei verso 5 encontrai verso de número 4 rendei verso 4 bem dizei apresentamos então sete motivos pelos quais nós temos para servir a Deus com alegria e nós somos informados que existem sete imperativos que nós temos que celebrar servir a esse Deus que nós temos que nos apresentar diante desse Deus com alegria no coração para que esse Deus que tem nos abençoado até aqui continue sendo glorificado através da minha vida e da sua vida e eu quero nesta manhã conclamar a você meu irmão e minha irmã você que se faz presente no culto nessa manhã e você que participa também do culto nesse instante aí na sua casa que Deus possa trazer ao seu coração a sua mente nesta manhã os motivos aqui elencados possam estar patentes no nosso coração nossa mente Deus eu vou servir ao Senhor com alegria eu vou colocar os meus dons e os meus talentos para servir o reino do Senhor com alegria porque o Senhor é o meu Deus tudo que eu tenho tudo que eu tenho vem do Senhor diante disso eu quero fazer algumas aplicações rápidas para a gente concluir a nossa fala nesta manhã quais são as dificuldades que nós poderíamos listar ou elencar nesta manhã que tem nos dificultado a servirmos a Deus com alegria esse aí no seu coração quais são as dificuldades nós podemos listar nesta manhã que tem dificultado a mim e a você a servirmos a Deus com alegria certamente você vai concordar comigo que podemos servir a Deus sem ser com alegria sim podemos servir a Deus sem ser com alegria permita-me usar como exemplo um dos irmãos aqui do louvor estou escalado para tocar na igreja domingo pela manhã depois de uma semana inteira de trabalho lá na igreja tocar cantar eu posso estar aqui tocando ou cantando sem ser com alegria sim eu posso estar aqui à frente ministrando a palavra a lição na EBD ou qualquer outra atividade sem ser com alegria corremos esse risco mas a minha proposta nesta manhã é quais são os motivos que eu tenho para tocar cantar pregar lecionar servir a Deus com alegria o salmo 100 nos mostra aí no mínimo sete motivos eu quero desafiar a esta igreja neste novo ano a que esta igreja sirva a Deus com alegria certamente ela tem feito isso ao longo dos anos eu apenas estou relembrando aqui este compromisso desta igreja que vocês possam servir a Deus com alegria essa é a primeira aplicação que eu gostaria de trazer para a gente nesta manhã segunda aplicação eu gostaria de pontuar como nós podemos enquanto igreja em meio ao caos que vivemos em relação a esse vírus como nós podemos servir uns aos outros com alegria o que que eu posso fazer para encorajar consolar fortalecer um irmão uma irmã que quem sabe não está tendo alegria de vir à igreja em virtude das dificuldades não fazem parte daquele grupo de risco não fazem parte daquele grupo acima dos 60 ou abaixo dos 12 que não pode vir e não estão vindo o que que eu posso fazer durante essa nova semana que se inicia para estimular esses irmãos a vivenciarem a experiência do salmista no salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor o que que eu posso fazer para ajudar o meu pastor reverendo fábio meu pastor reverendo robson o que que eu posso fazer para ajudá-los a pastorear os irmãos as irmãs que poderiam estar conosco e não estão que Deus traga a sua mente ao seu coração o que que você pode fazer para que esses irmãos estejam conosco aqui servindo a Deus com alegria a última aplicação que eu gostaria de trazer ao nosso coração é para que Deus visite a liderança desta igreja os pastores presbíteros diáconos para que eles possam servir ao rebanho com alegria não com pesar não porque são pastores presbíteros diáconos mas porque antes de serem pastores presbíteros diáconos são filhos de Deus são servos de Deus para que eles possam pastorear o rebanho da segunda IPG com alegria porque quando a liderança pastoreia o rebanho com alegria o rebanho percebe e aí rebanho alegre líderes alegres esta igreja tem tudo para continuar crescendo para cima em intimidade com Deus para dentro em comunhão com os outros mas também para fora alargando as tendas e salvando aqueles que Cristo morreu por eles mas ainda não sabem disso e como saberão se a igreja anunciar se a igreja falar se a igreja proclamar proclamar o evangelho que Deus abençoe a igreja parabéns pelos seus 41 anos Deus abençoe reverendo Fábio obrigado aí pelo convite Deus abençoe reverendo Rob sua alegria revê-lo Deus abençoe esta igreja e permitindo Deus depois dessa situação quem sabe a gente volta em outra ocasião e aí depois eu conto para vocês trago a esposa no dia para saber como é que ficou o negócio lá em casa hoje quando ela descobri que eu preguei sem máscara Deus abençoe os irmãos palavra está com reverendo Fábio grata pelo carinho pela amizade pelo convite para participar e aí